Visão, homem de deus! Mano, produziu um hit, eu acho que essa aqui vai parar o carnaval, pai. Cadê, pai? Mostra. Pega, visão. Desenrola, bote, joga de ladinho, desenrola, bote, joga de ladinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho. Esse é a brava por menozinho, papo de visão, é só balançar o ombrinho e vir na coordenação. Nós mando pra sim, a cena é aquela, topa para tudo e saque é pique de favela. Biel do Furduncin, L7, visão, meu mano, vem na dancinha, os havaianos, do pique da antiga, vem que vem, que vem, que cano, hit de melhor, mais uma que nós estouramos. Desenrola, bote, joga de ladinho, desenrola, bote, joga de ladinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho. L7, os havaianos, Biel do Furduncin, desenrola, bote, joga de ladinho, desenrola, bote, joga de ladinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho. Põe, beat diferenciando, que faz o seu corpo se mexer sozinho, pediram nós lançar uma prova pros cria, relíquia em branca com os novinho, tu manda na malha, molha, cena por envolver, sem muito chulozinho. Acompanho os dois da dança, nesse hitzinho, olha a coreografia. Desenrola, bote, joga de ladinho, desenrola, bote, joga de ladinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho, apanhando, tá lançando essa obra pra menozinho. Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai. Havaianos.